Paredão com Paulo Turra! A pergunta que você quis fazer e não fez até hoje, que você quer saber, realmente, tete a tete com Paulo Turra. Paulo Turra, você foi o responsável pela contratação do Felipe Pires para o Palmeiras? Se foi, você se arrependeu? Nenhum momento fui responsável dessa contratação. Então, apenas eu faço parte da comissão técnica liderada pelo professor Felipe e dentro das conversas que a gente teve, foi falado do Felipe Pires. Mas quem aprova os nomes, Felipe Pires não foi indicado por mim, mas quem aprova os nomes é o professor Felipe, o Alexandre Matos é o presidente. Celso Caboço. Falando sobre isso no programa, inclusive, Alexandre Matos, depois do jogo com o Flamengo, foi lá dar respaldo para o Felipão. E aí, logo na sequência, veio a demissão de vocês. Vocês, não sei se fosse para falar pelo Felipão também, se sentiram traídos com essa postura do Alexandre Matos? Nós saímos campeões do Palmeiras. Nós saímos com um aproveitamento de 68,3. Dentro disso aí, fomos receber, o professor principalmente, na quinta-feira, depois, nós fomos numa pizzaria, a pizzaria parou para cumprimentar e agradecer o Felipão. Acho que isso aí já é uma resposta. Chico Leque. Paulo Turro, é verdade que os treinos fechados do Palmeiras eram dados por você, com o Felipão apenas observando? Eram dados por mim, pelo Carlos Pracidelli e pelo professor Felipe. A gente, o nosso esquema de treinos era, a gente sentava no dia anterior, da semana já programávamos. E no dia anterior, a gente falava sobre o treino que nós iríamos dar no dia seguinte. Dentro disso aí, eu e o Carlos Pracidelli apresentávamos o trabalho do professor, o professor aprovava ou não. Ou falava o que queria a mais ou para tirar. E na sessão de treino, geralmente era eu, o Carlão e o professor centralizado. Ele intervia, intervia. Eu dava uma parte, por exemplo, eu dava uma parte para a defesa, o Carlos Pracidelli para o ataque. E o professor intervia nos dois lados. Se daqui um pouco ele queria tocar a defesa, ele tocava a defesa. Queria tocar o ataque, ele tocava o ataque. Vampeta, falar dos 7x1 é ofender o Felipão? Não, bem pelo contrário. É um aprendizado que ele não foi o único culpado, mas assumiu a culpa como um grande líder que ele foi e que ele sempre será. Miller? Paulo, por diversas vezes se ouvia na imprensa dizer que, se por um acaso o Felipão saísse, você assumiria o cargo dele. Você achou que teve essa conversa, a diretoria prometeu isso para você, ou não? Não, em nenhum momento teve essa conversa. Até porque eu só vou deixar de ser auxiliar do professor quando ele terminar a carreira ou ele chegar para mim assim, Turra, segue tua vida. Marcelo Bazejo. Você tem o desejo de futuramente retomar a carreira de treinador? E se sim, quando você decidir fazer isso, você não teme ficar eternamente associado à figura do Felipão, visto por muitos como um técnico ultrapassado? Eu sou um treinador, hoje eu sou auxiliar do professor e dentro disso aí eu continuarei com ele. Quando eu, quando o professor encerrar a carreira, ou falar para mim, Turra, segue tua vida, eu vou ter a honra e o prazer e o grande orgulho de poder falar para todos que eu trabalhei como um dos treinadores que mais títulos conquistaram no mundo. Ele conquistou 28 títulos, mas não é título de títulos. E é o último campeão mundial pelo Brasil. Então eu vou ter muito prazer, é um grande aprendizado que eu estou tendo com ele dentro de campo, dentro do vestiário, mas principalmente como pessoa e como ser humano. Última pergunta, João Paulo Pinto. Em algum momento nessa passagem de vocês pelo Palmeiras, vocês estiveram, o Felipão esteve perto de desistir do Davidson? Nenhum momento, nem do Davidson, nem de nenhum jogador do Palmeiras. Ele sempre teve confiança no trabalho dele e confiança nos jogadores. Muito bom, muito bem. Esse e outros trechos do Mesa Redonda serão registrados no nosso canal do YouTube para você conferir durante a semana. E agora eu quero deixar um recado bem legal para você.